Fala galera, aqui quem fala, mano, Bacon, Zé, que sempre trazendo mais um vídeo no canal pra você, ai, diretamente da nossa série Ark do Lash Rube, tá comigo aqui o Dex Vasos. Fala galera, beleza? Como é que cês tão? Deixa o like, é isso aí, bora pra StreamCraft nas lives lá todo dia às 13, às 18 e às 8, é nóis. Às 20, cara, já que cê tava falando nesse padrão aí, por favor. É, né, que estranho que ficou, né? É, mas é estranho mesmo, eu sempre me confundo, eu falo 18 da noite, depois eu falo à tarde, eu confundo bem. É, por causa de 18, eu falei 8 por causa de 18, sei lá, é meio bizarro, mas é isso aí, bora lá nesse bichão aí. Uma hora da tarde, seis horas da tarde e oito horas da noite, pronto. Galera, é o seguinte, a gente fez a mesa no vídeo do Dex, essa super mesa gigantesca aqui, porém a gente tomou uma decisão que os recursos pra craftar os híbridos, entre outras coisas, são ativamente caros, ou seja, não dá pra gente fazer em vídeo, não dá pra gente farmar em vídeo. Então a gente resolveu realmente puxar e, pra hoje, eu queria mostrar esse dinossauro aqui pra vocês, que é um dinossauro novo. Mano, tem uns bichos aqui no... Ali o dinossauro! Mano, faz esse patagão evolvo de gigantossauros, eu quero ver ele depois, faz ele. Calma aí, calma aí, eu vou ver aí o que tem de bom aí, que cê tá escolhendo um da hora aí. Beleza, galera, vamos lá. Ei, pera aí! Nossa, eu tenho ódio disso. Ei, calma aí! Eu tenho ódio. O bicho vai vir selvagem, Dex. Não, é o que eu perguntei, mas eu não imaginei isso. Eu não imagino que ele vai aparecer aqui do nada. Eu espero que não, né? Não, ele vai vir esse bagunho aí. Então, mas já tem que fazer esquiva. Mano, eu tenho ódio disso, velho. Já tem que fazer esquiva. Pra que isso, mano? A gente sempre perde esquiva, cara. Por que a gente não para de perder esquiva, cara? Ah, sei lá, cara. A gente tem que parar de perder esquiva, cara. Olha, mano, pra que levar tanto tempo pra fazer a porra de um bagulho, mano? Porque o bicho é foda, mano. Eles acham que alguém vai perder a vida inteira pra farmar, aí eles botam um dramazinho na hora de craftar. Ok, cara, vamos fazer esquiva aqui. Cadê você? Ah, tá aí. Fazer flash aqui pra nós. Já deve ter na mesa, tem um pouquinho. E aí, será que esse bicho vai querer comer aqui? Bom, agora que eu tô pensando aqui. Ah, se seguir o padrão dos outros, vai aí. Ok. Tomara. Eu fiz só 40, hein? Faz 40 flash aí. Aí, eu já tenho. Mandei, beleza. Trafita esses flash todos aí. Vou fazer um esquiva pra... Pra perder depois. É. Deixa eu olhar minha geladeira aqui pra ver se não tem mesmo. É, realmente, a gente nunca lembra. Não, o bagulho estraga rapidão. Pega metade da flash. Já peguei aqui a minha parte. Ok, galera. Ele é pequenininho, galera. Seratossauro. Eu vou mostrar pra vocês ali, ó. Olha o corno. Bora. É, mas tu pegou a carne e tudo? Ué. Deixa sair umas 10 pra mim aqui. Beleza. Seratossauro é esse bicho aqui, galera, ó. Esse bichinho aqui, ó. Tomara que ele venha híbrido de alguma coisa. Da hora, né, mano? Tomara que ele venha no cão, né? Mas se não vier também, eu sei que ele tem muita habilidade. Então, vambora. Cadê a Gentavis? Onde que a gente deixou a Gentavis, cara? Tá lá na ponta. Não. Mentira. Ela ficou lá na ponte. É, traz ela pra cá. Como? Ela tá com coisa. Você falou, tá, não. Tá sim, mano. Tá, não. Tá sim. Tá, não. Pega o piteiro aí, velho. Vambora. Cadê o piteiro? Ah, não fala, não. Ele ficou em cima do mar lá, lembra? É sério isso, cara? É sério, meu. Não pode ser, cara. Ó, tem um piteiro aqui, tem um piteiro aqui. Ah, é o meu piteiro aqui, ó. Tá aqui, demorou. Realmente não tem treca em nenhum desses bichos aí, cara. Pior que eu não tenho nem como fazer, peraí. Só que a gente tá mais pesado do que ele suporta. Ah, isso é normal, cara. Eu já dropei tudo que eu podia, tá? Já vou avisando. Tá, então não tem jeito, não. Não tem jeito, não, cara. Não tem jeito, não. O que eu posso jogar aqui pra livrar? Eu tô pesando exatamente 108 de peso, cara. Vai trazer a águia pra Naisca. Não tem jeito, cara. Ô, cara, não me deixe aqui. Ah, fazer o quê? Uma larga de Cebu. Vai no teleporte da Sílica, velho. Vai lá, então. Tô indo, cara. Eita! Tinha um megalodão batendo no Angler aqui. Ainda bem que eu vim. Aí, ó. Tá vendo? Me ajude. Pega esse megalodão. Eita. Pega esse megalodão sacana. Pega. Folgado. Bate nele. Seu folgado. Tô querendo matar meus Angler. Vou botar vocês no neutro aí. Tô morrendo sem fôlego. Eu não tô com esculpa, meu Deus. Corre. Bora, cara. Dá a jantar, você. Não, cara. Não! Porra, meu irmão. Tem um cara merda. Esse merda é o Dex. Bora, cara. Vem pra base. Vem! Bom, já que... Qual é o lugar aqui fora, mano? Não, vamos procurar um lugar bom. Por quê? Um lugar propício. Me dá um Spyglass aí. Bota na jantar, por favor. Depois eu faço um pra você. Porque eu quero ver os status dele. Assim, eu torço muito pra que ele não seja muito agressivo. Cara, você vai achar um local aí logo? Não, eu tô procurando um local pra tipo ele nascer e ficar bugado, tá ligado? Aqui, ó. Não vai ser esse local, mas cansei de procurar. Com certeza não. Cansei. Então, eu preciso estar no chão pra poder usar. Ah, claro. Então, por causa disso... Calma aí, calma aí. Eu acredito que ele seja passivo. Quando você puxar, corre pra mim. Eu acho que era pra ter acontecido alguma coisa aqui. Quando você puxar, corre pra mim, hein. Eu já puxei, cara. Hã? Eu já fiz isso, cara. Tem uma lupa aí? Será que é ele aqui, ó? Aonde? Aqui, ó. Aqui é onde, cara? Não tem nada aí, não. Aqui, aqui, ó. Não, não é não? Ele aqui, não? Ah. Então, ele não é bem pequenininho. Eu acho que deu merda. Não, peraí. Tanto é parativo pra nada. Você já usou esse bagulho alguma vez? Não. Vamos voltar pra mesa de projetos ali. Por quê? Será que isso daí não é uma coisa que a gente tem que jogar em um bicho? Tô pensando agora. É. Pode ser, mas fala que ele vem selvagem. Então, não tem como jogar num bicho. Tamo aí, vamos pra base. Ah, então. Você me pegou na pata e... Acabei de ficar decepcionado, galera. Pode ser que seja porque ali seja uma montanha, sei lá. Inclinada aí, deu problema e tal. WTF? Que desculpa é essa aí, mano? É, mas é, ué. Às vezes nasceu no limbo. Pode ser. É porque geralmente dá pra ver, né, mano? Por isso, se eu mandei um negro e eu vou apresentar um dinossauro, ok. Não, tá certo. Não é pra tacar nenhum bicho, não. Exatamente. Realmente ele não apareceu, galera. Aguenta pra ver. Pega mais o base aqui. Tá, beleza. Vambora, galera. Mais uma tentativa. Não sei aonde. Vamos lá pro lugar da sílica lá. Vamos teleportar lá no da sílica. Daí a gente sobe lá em cima daquela plaquinha lá e já era. Não. Nossa, que... Nossa, que... Não, vamos no belíssimo. Que ideia merda que você teve. Vamos aqui, vai. Fica aí. E a águia? Não, cara. Se vier, se a gente morrer, a gente volta. Beleza, bom local. Galera, calma aí. Acho que é ali, ó. Ali, já vi, já vi. Já vi, ele me viu também. Ai, meu Deus do céu. Isso é um rex, cara. É, eu sei, cara. Tô te enchendo o saco. Não deu certo, não. Não deu? Não, cara. Infelizmente, galera. Calma aí. Beleza, galera. É isso aqui. A gente tá de gode. Eu tive que sumonar, então... Né? Cadê a nossa piteira, gentáveis, alguma coisa assim? A gente tem? Não tem, né? Não. A gente tá de gode. Nossa, olha o tamanho do bicho, maluco. Agora sim, galera. Agora sim. Muito gigante. Taca aí, taca aí, taca aí. Taca aí o quê? Ele tá vendo a gente. Ele não vai querer comer. Ah, não. Ele tá aqui embaixo, filho. Tirei o gode aqui. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Se vai dar certo. Deixa eu ver quanto de vida que ele tem. Ó, ó. 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 Calma, calma. É. Ele tem 25 mil de vida. Então, cara. Tem que tacar nele, ó. Ah, ele é na nossa cara mesmo? Ele é um bosta, cara. Talvez ele seja bem diferente. Ele é um bosta. Tá. É um bosta. E aí, bicho? Eu não tenho nenhuma outra ideia de como você vai comer, cara. Tacou na bunda do bicho. Eu não tenho nenhuma outra ideia, cara. Como é que eu vou fazer? Como é que eu faço, Dex? É. Não tem jeito, velho. Se ele não quiser comer isso daí, ele tem. Não tem outra fonte possível de tame, galera. Então, galera. Olha só. Se liga só. Opa. Opa. Eu poderia parar quieto, bicho. Rapaz. Rapaz. Calma aí, galera. Deixa eu ver se tá certo aqui. Tá certo. Vou ter que dar gote, galera. Não tem jeito. Porra. Por que você não quis comer minhas aqui, bicho? Minhas carnezinhas ali, cara. Tudo bonitinho ali pra você. Eu acho que ele não... Acho que ele não é tamável, velho. Ele é tamável sim, cara. Eu não tenho jeito. Eu não tenho jeito. Beleza? Deve ser se ela é de ceratossauro, cara. Olha o bicho da hora. Não me diga. Não, de alossauro. Então. Seu primeiro teste tá ali, cara. Vamos lá. Eu acho que o ideal era você bater depois de gritar. Ah. Ah. Nossa, aquele meu bicho era mais forte. Ele tem vários ataques, mano. Ele tem vários ataques. Então, tem que testar esses ataques dele, hein. Olha. Caraca, o bicho é muito lindo, mano. Toma. Cê é louco, galera. Aí, no próximo vídeo, a gente vai dar uma voltinha com ele, galera. Então, galera. A seguinte noção já fica por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostar, deixa o seu like. No próximo vídeo, a gente vai dar uma super voltinha aí com esse bichão. Infelizmente, a poção dele tá bichada. A gente vai descobrir se é a poção dele exatamente ou se é as poções em si. Que o Dex vai fazer também. Então, passa lá pra você ver qual que ele vai fazer. É isso aí. Valeu. Falou aí. Pui. Valeu. Pua.